Olá, tudo bem? Meu nome é Cássia, sou terapeuta no Espaço Gaxô. Hoje eu quero falar a respeito da carta, o Dois de Copas. A carta Dois de Copas retrata o encontro inicial entre Eros e Pesiqui. Ela está vestida de branco para proclamar a sua virgindade. E está amarrada em um roxido, cercado de água por ordem de Afrodite. Aos seus pés há uma taça dourada. Seu olhar é distante e ela aguarda a sua morte certa pelo monstro que habita a profundeza do mar. Atrás dela, Eros paira no céu, tremulando com seus cabelos louros e suas asas douradas. Em sua mão direita, ele segura uma taça dourada. Em sua mão esquerda, a flecha com a qual, acidentalmente, ele se feriu e, inadvertidamente, apaixonou-se pela mulher que fora ordenada a matar. O Dois, nos quatro naipes dos arcanos menores, representa a polarização da energia vital inicial dos ases. Aqui, no Dois de Copas, essa polarização implica a atração entre o masculino e o feminino. O sentimento primordial que enrompeu no as agora, encontrou um objeto. Assim como Eros encontra a mulher com quem pode se unir. Na antiga fábula de Platão, a respeito das origens da humanidade, a alma humana, antigamente, era uma esfera perfeita e continha tanto o masculino quanto o feminino. Mas, essa alma andrógina dividiu-se. E, assim, a raça humana, constituída de homens e mulheres, é cegamente levada a buscar a sua metade perdida. Para a mentalidade grega, a atração erótica representava alguma coisa sensual e espiritual, pois, além de proporcionar prazer físico, também era a procura da alma por seu cumprimento. Quando o novo potencial começa a surgir do inconsciente na vida do indivíduo, ele inicia por projetar-se sobre alguém ou sobre alguma coisa no mundo exterior. Dessa forma, quando o potencial para a realização indicada no asso de copas começa a movimentar-se na pessoa, a primeira indicação desse movimento é a atração pela outra. Nessa outra pessoa, podemos vislumbrar o que nós mesmos estamos nos tornando. Em psiquê, que é mortal, o deus Eros percebe a oportunidade de humanizar-se, pois ele é o espírito desencarnado do amor, que ainda não encarnou em um relacionamento humano. No deus Eros, psiquê pressente o potencial da imortalidade, que pode elevar o seu amor humano para um nível mais alto e mais espiritual. Mas, não nesse momento. O dois de copas nos apresenta os protagonistas da lenda, e o poder primordial de Afrodite se transforma no poder de atração. No sentido divinatório, o dois de copas prevê o início de um relacionamento. Ele também sugere uma reconciliação que, em um relacionamento já existente, passou por dificuldades ou pela separação. Pode mesmo, até indicar o encontro ou os acordos entre parceiros de negócios. Pois é que também, o elemento de relacionamento é evocado. Então, presta atenção em tudo. Nessa carta, está te mostrando que é possível uma renegociação com aquele parceiro, aquela parceira, em um relacionamento. Tanto faz, se no negócio, se na família, se com os amigos, com os amores. Esse dois do copas evoca o relacionamento, a concordância e a negociação para um fim sagrado de união. para um fim de um e de dois e um e um assim, a e um de um e um e um